Mas pelo nível dessa partida Dá pra perceber que muito em breve Ele vai ter mais hate Porque não teve nenhum erro grave Nesse jogo até agora Eu sempre senti que isso era o que mais pegava Nessa faixa de hate Até digamos 1100 É a parte mais tática do jogo E assim não aconteceu nada Olha o nome desse aluno E a foto? Como é que é essa foto? Parece um Depois eu quero ver essa foto Eu tô de pretas de novo, né? Vamos lá Qual tática? Eu não lembro, pessoal Deixa eu lembrar Ah, o torre D3, né? É, eu vou repetir a mesma variante aqui da Da siciliana Que eu joguei com a Jolim Que eu sempre gostei dessa linha Porque ela tem pouca teoria De um modo geral Entre as sicilianas Essa aqui é uma das que tem menos teoria E é muito flexível Depois eu fui trocando Essa siciliana por outras coisas Mas até hoje eu acho ela muito boa Tá, bispo D4, bispo D3 Agora a gente vai romper aqui com D5 Existe uma lenda que faz um certo sentido De que sempre que você consegue jogar D5 Na siciliana, você tá bem Eu não acho que isso seja totalmente verdade Mas na maioria dos casos Acaba fazendo bastante sentido mesmo Porque o único problema da siciliana Muitas vezes é que você fica com esse pião Atrasado aqui em D6 Ou em D7 E aí quando você consegue se desfazer dele Sem ter nenhum problema tático muito grave Isso resolve uma grande parte Dos seus problemas mesmo É, aqui a gente ganhou um pião Mas assim Meu adversário ainda tem Uma certa compensação Porque ele tem os bispos, né? Agora a minha ideia É basicamente tentar alinhar os meus piões Em casas escuras Porque eu tenho um bispo branco Então quando a gente tem um bispo branco A gente deve tentar situar os nossos piões Na casa de cor oposta Porque senão ele não consegue se mexer, né? Por exemplo, perceba Que eu tenho muitos piões aqui nas casas brancas E por isso ele quase não tem casa mais Então eu vou avançar esse pião para E5 Não tanto para atacar o cavalo Mas sim porque eu quero tirar esse bispo aqui Daqui de dentro O Manuel falou Entre sicilianos ela tem pouca teoria Ou seja Não, tudo tem muita teoria mesmo, pessoal Mas Mas essa aqui é a que tem menos Por exemplo Quando No mês Se eu não me engano No mês que vem, né? Está programado para sair Um curso da Sicilia na Nigraf Ali para os alunos Esse curso da Sicilia na Nigraf Ele vai ter Provavelmente Eu não sei, né? Algo muito próximo de 10 horas Quando a gente for fazer um curso Sobre a Sicilia na Pause É provável que tenha metade Assim da duração, sabe? Então É uma Sicilia na mais simples mesmo Isso é bom por um lado E ruim por outro, né? Porque ela é um pouco mais limitada Comparado com a Nigraf, por exemplo Então Os temas são muito mais limitados Você aprende menos sobre xadrez Jogando ela, né? Do que jogando a Nigraf Mas De aprender realmente ela é mais simples Eu acho que o Rafa Chess Também está fazendo live, né, pessoal? Está transmitindo o torneio da Inclusiva Quem estiver aqui e lá Mandem um abraço para ele Quer dizer, não sei se vocês vão querer fazer isso É, que é um torneio que a gente também Divulgou Nessas últimas semanas O torneio escolar ali da Inclusiva Vamos jogar Dama Por E agora vamos ver A posição é bem confortável, né? A gente tem alguns pinhões a mais As minhas peças estão em casas estáveis aqui também O meu próximo plano é tirar esse pinhão aqui de B7 Porque ele está caindo Depois eu trazer essa minha torneio para a partida E ver Como o meu adversário vai tentar Me tirar problemas aqui Tá, em primeiro lugar Vou tirar esse pinhão daqui Para não ter mais dão por B7 Se eu já joguei com a Lila, zero É É, eu nunca jogo com um computador, pessoal A última vez que eu joguei com um computador foi Faz muito tempo É, eu acho que a última vez deve ter sido na década de 70, assim Isso porque eu nasci em 1996 Então, assim, façam as contas Faz muito tempo É porque não tem mais realmente Quer dizer, você vai sempre perder, né? E não é que você vai aprender alguma coisa com isso Você vai sempre perder E sem nenhum aprendizado Porque a diferença de nível é muito grande, né? Ou seja, nenhum jogador consegue mais jogar com o computador O que a gente faz, de vez em quando É jogar posições específicas com ele Para ele ensinar quais são os planos certos, né? E você entender Que tipo de erro que dá para cometer na posição Com os seus próprios lances Mas isso é o limite, assim Do que dá para fazer Ou seja, tentar ganhar no computador não tem mais como Quer dizer, tentar tem, né? Só não tem como conseguir É, peraí Ah, sim, ele capturou aqui Vou capturar de peão Acho que meu adversário Vai precisar jogar cavalo A5 Tem cavalo A1 também Só que aí o cavalo vai acabar ficando isolado ali É, cavalo A5 É, dá para perceber que Eu vou fazer uma aposta muito segura aqui com vocês Esse aluno, vocês percebam que ele tem 878 Mas pelo nível dessa partida Dá para perceber que muito em breve Ele vai ter mais hate, né? Porque não teve nenhum erro grave, assim Nesse jogo até agora Eu sempre senti que isso era o que mais pegava Nessa faixa de hate Até, digamos, 1100 É a parte mais tática, assim, do jogo, né? E assim, não aconteceu nada Eu ganhei um peão ali na abertura E isso foi tudo, né? A gente, de lá para cá Está só conseguindo conservar Aquele peão que a gente ganhou Mas não mais do que isso Aí, agora o tempo subiu demais Acho que vai acabar caindo a seta Do meu adversário Mas boa partida Tá, estou em B5 Beleza Vamos para a próxima Nossa, a gente caiu bastante aqui Eu estou em... Deixa eu ver em que lugar Eu estou em quinto nesse momento Eu preciso tentar ganhar algumas partidas Mas... Amém 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 Amém